Na véspera do Dia das Crianças, muita gente está aproveitando agora a noite para comprar o presente da meninada. É isso mesmo, é que o comércio em algumas cidades da região está funcionando em horário especial. Em Arassatuba, hoje o dia foi de correria para garantir o presente dos pequenos. O Dia das Crianças, sem dúvida, é a data mais esperada pelos pequenos. Isso significa que além de muito mimo, tem presente também. O Enzo, de apenas seis anos, sabendo disso, veio logo cedo com a família Loja de Sapatos para escolher o novo tênis. E você está feliz? Sim. Foi difícil escolher ou não? Não foi. Você escolheu rápido? Sim. O menino tem bom gosto, sabe o que quer e a mãe faz os gostos dele. Afinal, amanhã é um dia especial. A gente está na necessidade do tênis mesmo, né? Então a gente optou, conversou com ele, ele concordou, compramos o tênis para ele. Para o comércio, esta é a terceira data mais importante do ano. E a expectativa da Federação dos Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo é que haja um aumento de no mínimo 3% em relação às vendas de 2020. Isso devido ao fim das restrições sanitárias. A gente conseguiu bater o esperado em relação ao ano passado, que estava tudo fechado. Agora com essa flexibilidade da pandemia, a gente conseguiu superar o que a gente tinha em estima. Mas além do setor de vestuário, o de brinquedos deve registrar resultados ainda melhores. Olha só a movimentação nesta loja. É criança para todo lado. E itens que não acabam mais. A vovó, a gente perguntou para ela se ela queria vir aqui, e ela disse que sim. E foi presente do dia das crianças? Sim. Eu gostei muito, porque ele é colorido. As crianças é tudo de bom na vida da gente, né? Elas são minhas princesas. Minha vida. E haja diversidade mesmo. Afinal, é preciso muita criatividade para agradar os pequenos clientes. Tem que escolher algo que eles tenham bastante afinidade de brincar. Acho que dia das crianças tem que ser brinquedo. É uma recompensa, né? Dia das crianças. Eu acho que eles merecem. Olha, em Aracatuba, o comércio hoje funciona até às 10 da noite, viu? Amanhã, feriado, até às 3 da tarde. Já em Rio Preto, as lojas fecham daqui a pouquinho, às 8 da noite. Amanhã, as lojas do calçadão funcionam das 9 da manhã às 3 horas da tarde. E em Prudente, as lojas funcionaram hoje até às 6 da noite. E amanhã, o comércio não abre as portas. E amanhã, o comércio não abre as portas.